Então, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. You can't talk about the children, happy birthday, happy birthday. Come on, Juca. Let's go get out of here. What's that? What's that? What's that? What's that? What's that? E escutou, e escutou ele falando que coisa assim não deu nada a cabeça do chão. E falou assim, vê que não deu nada, vê que não deu nada, se eu ia cortar do rabo dele. Vai, 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 vai. Jesus te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muita felicidade. Com quem será? Com quem será? Com quem será? Com quem será que o pai vai casar? Vai depender, vai depender, vai depender se a mãe vai querer. Ela aceitou, ela aceitou, ela aceitou te ver. Vamos lá, creche, Deus abençoe. Viva! Agora dá um beijinho, pô. Dá um beijinho na vó agora. Manda aqui as flores. Abençoe a senhora, a família, a senhora. Dá um beijinho agora. Dá um beijinho na vó agora. Abençoe a senhora. Amém. Viva! É, maivado! É, maivado! Eu não vou não, vou morar não! Cadê? Vamos lá pegar o chinelo? O que você não dá para a brincadeira? Vai para a brincadeira! Vai para a brincadeira! Aí eu pego dela assim, a minha cabeça só se chama, A gente falou, Mônimo, ele tem que ser criado com foi, com pai, mãe, cria com foi. A choraquinha de cidadna de cidadania? É, a escrota de cidadania! É, a criadora! Ah, é creola! Mordou isso? Seu picô rápido? Picô? Pô, 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 pô. Picô não, picô? Cortou. Picô não, cortou, ué. Não, é só um raminho aqui, assim, ó, que garrava. Gordinho, grande. Você falou do rabinho assim, mais a parte. Eu sabia que, seu portão, quando se pudesse do cachorrinho, a resposta é do raminho. Obrigado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não.